Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Atenção, quero chamar a atenção das mães solos, mães solteiras. Tenho uma informação muito importante para vocês, mães do Auxílio Brasil. Você que é beneficiária do Auxílio Brasil, muita atenção nesse vídeo. Também vamos trazer aqui informações sobre pagamentos do Auxílio Brasil, sobre a questão da antecipação dos pagamentos. É possível isso ou não? Já me fizeram essa pergunta, vou trazer para vocês agora. Antecipação do pagamento de janeiro, existe essa possibilidade? Vou esclarecer isso para vocês aqui. Vamos falar do pente fino novamente, dessa averiguação que está dando o que falar. Vou compartilhar com vocês aqui no nosso boletim de hoje, sexta-feira, gente. Eu gosto sempre de deixar a data aqui para a gente não ter problemas, né? Sexta-feira, hoje dia 20, 20 de janeiro. Uma ótima sexta-feira para você e todos os seus familiares. Quero agradecer também, olha, muitas, mas muitas mensagens chegando para mim sobre a questão da renda extra, do aplicativo da Google In, né? Muita gente conseguindo fazer uma grana extra aí, R$100 por dia, R$200 por dia, R$300 por dia. Então, obrigado pelo feedback de vocês. Ontem eu trouxe os depoimentos de muita gente aqui falando que conseguiu. Mas o segredo é, gente, baixe o aplicativo. Quem quer fazer essa renda extra, o link está aqui embaixo. Você tem que baixar o aplicativo, você tem que fazer o seu cadastro no aplicativo, baixe o aplicativo, faça o seu cadastro e carregue pelo menos R$25. Feito isso, a estratégia é a seguinte, para fazer como muita gente tem feito aqui, tem conseguido essa renda extra. Ou você indica, só indica e não joga, ou você faz o joguinho, tá? Faz o joguinho lá do aviãozinho, do peixinho, enfim, do... Coloca aqui até o joguinho que você conseguiu faturar mais. Deixa aqui nos comentários. Do dragão, tem vários joguinhos lá, das minas. Então, quando você for jogar, dá uma pesquisada na estratégia que o pessoal está utilizando na internet, tá? Para você não perder dinheiro. Então, você pode colocar ali R$2, R$1, R$5, R$10, e tem gente faturando aí, só de se divertindo e fazendo os seus joguinhos, tá bom? Se você quer fazer isso, a descrição está aqui embaixo. Faça o seu cadastro e carregue R$25. Vai indicar? Já pode de imediato. Vai fazer algum joguinho? Dá uma pesquisada antes, para você poder realmente fazer o seu faturamento. E olha, atingiu 10% do dia? Para. Ganhou uma grana? Para e volta no outro dia, gente. Tem esse controle aí, para você não ter problema, não perder o dinheiro. Muita gente ganhou um bom dinheiro, falou, não, eu quero ganhar mais, quero ganhar mais. E aí, continuou e acabou perdendo. Então, fez o valor do dia? Para. E vai fazer outra coisa, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo, também fixado no primeiro comentário do aplicativo da GoWin, que está ajudando muita gente a faturar aí. Bom, quero um recado, um recado especial para as mães solos. Um dos coordenadores do Cade Único, de uma determinada cidade, disse o seguinte, que aqueles R$150,00 que vai ser pago em março, em março, estaria limitado a cinco crianças. E aí, as pessoas começaram a fazer o cálculo. Roberto, eu sou mãe, eu tenho um filho, vou receber até seis anos de idade, vou receber R$150,00? Ok. Tenho dois filhos, mais R$150,00? Ok, dá R$300,00. Mais um filho, ok, dá R$450,00. Mais um filho, ok, dá R$600,00. Então, tem mães, se você conhece alguma, ou você tem quatro filhos menores de seis anos, daria R$600,00. Mais os R$600,00 do Auxílio Brasil, daria os R$1.200,00. Então, é possível chegar nos R$1.200,00? É possível chegar nos R$1.200,00. Caso se mantenha o que esse coordenador falou, eu trouxe para vocês aqui, na íntegra, a entrevista com ele, ele disse o seguinte, que estaria limitado a cinco crianças. Não é oficial ainda, vai ser oficial em fevereiro. Em fevereiro, eles vão trazer as regras, mas tudo indica que vai ter essa limitação. Ainda que se tenha essa limitação para cinco, aí, quem tiver cinco crianças menores de seis anos, vai receber os R$600,00 das crianças, mais os R$600,00 do Auxílio, que vai passar a se chamar Bolsa Família. Isso só, o pagamento, gente, é só em março. Então, é possível chegar até R$1.200,00. É só você somar os R$600,00 com R$150,00 de cada filho menor de seis anos de idade. Até aí, beleza? Bom, uma outra questão. Hoje tem pagamento nisso final três. Em relação à antecipação, gente, quem recebe na segunda-feira é o nisso final quatro. Então, amanhã vai estar na conta. Amanhã vai estar na conta, você já vai conseguir visualizar. Agora, quem é nisso final cinco, terça-feira, nisso final seis, na quarta-feira, segue o calendário normal. Só tem antecipação, gente, para o NIS quatro e para o NIS nove, que vão cair na segunda-feira o pagamento. No sábado, as pessoas já conseguem visualizar. Até aí, tudo bem, gente? Está rodando aí a questão de antecipação. Não se tem essa antecipação dos outros NIS. É só NIS quatro e NIS nove, porque caem na segunda-feira. Ok? Uma outra informação, gente, agora importante também. Quem recebeu o comunicado para comparecer no CRAAS, a convocação, a intimação, compareça no CRAAS para você não ter problema de ter o seu benefício bloqueado, suspenso. O governo está fazendo uma averiguação muito forte e tem muita gente que já não vai receber em fevereiro porque deixou de prestar esclarecimento. Deixou o cadastro ficar irregular. Deixou o cadastro ficar irregular, você vai perder o benefício. Isso é muito sério. Deixou a criança fora da escola, vai perder o benefício. Deixou a criança sem frequentar a escola, vai perder o benefício. Sem fazer as condicionantes, a grávida, por exemplo, fazer o pré-natal ou sem formar corretamente a renda, corre o risco de perder o benefício. Então, mantenha o seu cadastro atualizado e mantenha as condicionantes aí também regularizadas. Até aí tudo bem, gente? Então, falamos aqui das mães solos, falamos aqui da averiguação, falamos aqui da antecipação do calendário. Novo cartão do Bolsa Família começa a ser medito só em março. Porque, gente, eles vão pegar janeiro e fevereiro para fazer toda a averiguação. E em março vai mudar o nome, começa o pagamento dos 150 e começa a emissão dos novos cartões. Claro que quem tem o cartão do Auxílio Brasil e o cartão antigo do Bolsa Família continua usando até chegar os novos cartões. Isso não tem problema algum, vai continuar. Vai precisar fazer um cadastro novo? Não. Só vai migrar o nome. Quem já está recebendo o Auxílio Brasil, continua recebendo normalmente. Quem deixar de receber por conta da averiguação, aí vai acabar perdendo realmente o benefício, tá? Mas não precisa fazer um novo cadastro para você começar a receber o Bolsa Família. Não precisa fazer um novo cadastro para você começar a receber o novo Bolsa Família. Tá bom? Não precisa fazer. Permanece o cadastro do Auxílio Brasil, até porque agora eles vão ajustar o Cade Único. Eles vão ajustar esse cadastro para que as pessoas que não teriam, de certa forma, legitimidade para receber o benefício, estão recebendo de uma forma indevida, de uma forma irregular. Então eles vão retirar essas pessoas. E aí, gente, tem uma situação que o governo vai trabalhar junto com os municípios. O governo federal vai trabalhar junto com os municípios. A sua cidade vai informar para o governo federal quais são as condições das pessoas que estão ali, vai estar mais próximo dessa cidade, para poder incluir mais pessoas no benefício. É um programa que o governo está trabalhando para fazer contato com as cidades, as cidades levantar quem são as pessoas que precisam para poder receber o benefício. Por isso, é importante, se você não recebe ainda o Auxílio Brasil e pretende receber, procure um craazo da sua cidade. O Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade, para você poder fazer o cadastro e, se for aprovado no cadastro, você começar a receber o Auxílio Brasil, que agora vai se chamar Bolsa Família a partir de março. Tá bom, meninas? Meninos, ótima sexta-feira. Quem quiser ir lá na plataforma, o link está aqui embaixo. Baixe o aplicativo, faça a recarga de R$25,00, e comece a ter essa renda extra que é um gol ruim, tá? O link está aqui embaixo. Tchau, tchau.